Olá caralhinha que está vendo meu vídeo agora, sejam bem-vindos ao meu canal Para a Cápria Culinária e Dicas Delícias da Nara Hoje eu vou fazer um doce muito gostoso, eu vou fazer doce de abóbora com coco E as abóboras são aqui do meu quintal, gente, elas estão lindas, estão madurinhas Então eu vou aproveitar e vou fazer um doce para vocês Então bora lá fazer esse doce, eu tenho certeza que muita gente vai ficar com água na boca Beijinhos Bom gente, aqui está a abóbora, que é lá do fundo do meu quintal Olha como ela cresceu, eu tirei um pouco aqui da casca, olha como ela está madurinha Gente, o que nós vamos fazer? Eu tenho esse descascador de legumes, eu vou tirar toda a casca dela, olha só Mas se vocês não tiver, vocês podem tirar com a fata Então vamos descascar toda essa abóbora Descasquei toda a abóbora com descascador de legumes, olha só as cascas Esse descascador de legumes, você paga R$ 1,99 nessas lojas de R$ 1,99 O que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar essa abóbora Porque nós vamos tirar a semente dela Isso aqui reserva que nós vamos cortar depois Aí nós vamos cortar ao meio Ela vai ter uma semente, vocês estão vendo? Essa polpa aqui E nós vamos tirar com uma colher Essa polpa Isso daqui nós vamos dispensar Olha Nós vamos tirar todinha Essa polpa aqui E vamos limpar Bem Olha só Para que não fique, né? Aqueles fiapinhos Seu doce ficar bem lindo Aí vocês vão raspando Olha Super fácil Se for moranga Aquelas abóboras morangas Vocês tem que fazer a mesma coisa, tá? Vocês limpam bem ela Feito isso O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar Cuidado para não cortar a mão, viu gente? Se vocês tiverem a tábua de carne Vocês cortam na tábua de carne E nós vamos cortar em quadrados Pode ser quadrado grande Porque esses quadrados Nós vamos levar a panela com açúcar Que eles vão desmanchar todos A avião está passando Como eu disse Aqui não é gravação em estúdio, né gente? Vocês vão ouvir cachorro latindo Avião passando Passarinho cantando, né? É a natureza E vocês vão fazer isso daqui Em toda a abóbora Vocês vão cortar toda ela Ok? Olha que facilidade Não é difícil, gente Olha Assim, ó Aí vocês vão cortando, olha O que eu vou fazer Para adiantar esse vídeo Não ficar muito longo Eu vou cortar Toda a abóbora Vou lavar a abóbora Vou colocar em uma panela Depois eu volto Para mostrar para vocês Ok? Então, até já Bom, minha gente Aqui eu tenho uma panela de alumínio Ela é um pouco grossinha Eu aconselho Fazer em uma panela grossa Para não queimar Porque se você faz Porque se você faz em panela Muito fina, gente Não vai dar certo Sabe? Essa daí é uma dica Que eu estou dando para vocês Já lavei as abóboras Vou colocar na panela E vou colocar Meio quilo de açúcar Gente Não precisa colocar água Ok? A abóbora já vai soltar Sua própria água E o que nós vamos fazer? Nós vamos levar ao fogo E com uma colher de pau A gente vai mexendo De vez em quando Porque esse doce Ele vai ter que apurar Gente Ele vai ficar Mais ou menos Uma hora no fogo Porque essa abóbora Vai ter que secar E ela vai ter que virar Tipo uma geleia E por último Nós vamos colocar o coco Uma dica Se vocês querem fazer O doce em pedaços Vocês vão cortar Em pedaços Ok? Assim Tipo quadrado Vão colocar Numa vasilha Com água Cobrir com água Vocês vão colocar Uma colher de bicarbonato De sódio E vai deixar Trinta minutos Aí vocês vão lavar bem E vão colocar na panela Com meio quilo De açúcar Aí vai virar Aquele doce quadradinho Que ele não vai desmanchar Isso também é uma dica Que eu estou dando Para vocês Ok? Bom Eu vou levar ao fogo Tudo isso Gente Aqui está o doce Com trinta minutos De cozimento Olha Eu amassei Toda a abóbora Praticamente Já está quase no ponto Depende muito Da abóbora Tem abóbora Que demora mais Para dar o ponto Vou ensinar Um segredinho Para vocês Para que o doce Fique mais bonito ainda Aqui eu tenho Uma xícara De chá de açúcar Em ponto de caramelo Eu vou jogar aqui No doce Olha Olha só Que delícia Que vai ficar E eu vou mexer Tudo isso O doce Fica ainda Mais gostoso Gente Olha só Isso vai ficar Uma delícia E vocês Coloquem No fogo baixo Tá? Nesse ponto Vocês colocam Colocam O coco Olha só Que delícia Que vai ficar Esse doce Gente Aí vocês Vão misturar Bem Olha Essa abóbora Que eu fiz Esse doce É maravilhosa Gente Ela deu ponto Muito rápido No doce O que eu vou fazer Eu vou desligar Agora E vou misturar Bem Gente Aqui está O nosso doce De abóbora Olha só Que lindo Agora vocês Podem guardar Em vidros Congelar E também Eu tenho uma sugestão Para vocês O que fazer Com esse doce Vocês podem fazer Bolinhas Passar No coco Ralado Ou no açúcar Cristal E colocar Em forminhas De brigadeiro Garanto Para vocês Que vai ficar Sensacional Gente E para comer Com queijo Aquele queijo Molinho Fica sensacional Também E agora Eu vou experimentar Essa delícia De doce De abóbora Com cocô Chegou a hora De eu experimentar Esse doce De abóbora Gostoso E abóbora No meu quintal Então Bora lá Que delícia Delícia Gente Maravilhoso Gente Me lembro da época Que eu morava No sítio Minha mãe fazia No fogão De lenha Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa receitinha Simples Mas feita De coração Inscreva-se No meu canal Para vocês sempre Ficarem atualizados De tudo Que eu posto aqui Compartilhe meus vídeos E dê joinha Se você gostou Porque esse doce Merece muito joinha E até a próxima receitinha Se Deus quiser E ele quer Beijos Tchau 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 Tchau